Oi, meus amores! Estou aqui para desejar a vocês uma excelente prova neste primeiro domingo. Desejo que você se lembre de tudo que a gente estudou para a redação. E estou confiante que você vai escrever a melhor redação da sua vida. Então vai lá e busque o nosso mil. Um beijo! Ah, fala, lindos e lindos! Ei, Pipoca, estamos aqui para desejar para vocês, né, Pops? Uma linda prova! Vocês estão muito preparados, fechou? Ó, lembrando, primeiro as questões básicas, as médias e aquelas mais difíceis, aquelas de descabelar, você deixa para o final, fechou? Você fala só pronto pro ai, não descabelai, no final você marca o que vai te passar e a sua ótima prova que você vai fazer, fechou? Beijo lindo, o coração está contigo aí. Beijos! Salve, pessoal! Aqui é o Kaique. Eu estou passando aqui para desejar uma ótima prova para vocês. Vocês se prepararam ao longo desse ano e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Confio no potencial de vocês, viu? Ó, um beijão para vocês e boa prova! Fala, meu povo, minha povo, meus amores, minhas amoras, meus chuchuzinhos, minhas chuchuzinhas, meu cabroncito, minha cabroncita. Olha só, é chegado o grande momento, o momento pelo qual você esperou o ano inteiro e você está preparado, você está preparada para esse momento. Eu tenho plena confiança nos meus alunos, vocês foram preparados no melhor lugar possível, com os professores mais especialistas, os professores mais divertidos, os professores mais incríveis e olha que eu nem estou falando de mim. Viu? Vai com fé, vai com confiança, eu tenho certeza que a vaga já é sua. Maravilha? Um beijão da Norminha. Fala, galerinha, beleza pura? Aqui, se o seu foco é o sucesso, quem vai conseguir te impedir de chegar lá? O Enem é seu, o mundo é seu, na medida do impossível. Excelente prova. Valeu, sentiremos saudades. Abraços. Olá, gente, belezinha? Aqui é o Bruno de Filosofia. Olha, eu desejo para cada um, cada uma aqui, uma prova absolutamente fantástica nesse domingo. Desejo tudo de bom para cada um de vocês. Foi um prazer enorme ter participado desse processo de formação de cada um. E, nesse momento, o que eu posso dizer é muito obrigado e muito boa sorte no domingão e no próximo também. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.